Ela tá quebrada, manda o cuidado. Isso aí, moçadinha bruta. Último episódio da nossa série Casa da Praia 2020. Nós vamos fazer um peixe. Receita top pra vocês. Esse aqui é um robalo, um dos peixes mais cobiçados da pesca esportiva em mar, né? E esse daqui tem um agradecimento muito especial ao nosso amigo Max das Iscas, Jig Max. Ele que trouxe esse peixe pra gente, pescou e trouxe pra gente fazer. E eu vou fazer uma receita bem simples e fácil, assim como tudo que eu tento compartilhar no canal. Uma coisa tranquilo pra você fazer. Ó, vamos fazer dois pratos em um. Vamos fazer uma parte dele, uma metade dele assado e a outra metade frita. Acompanha aí. Receita de robalo aqui em Peruíbe. Ó, o nosso peixe está inteiro e com as vísceras. Eu não vou retirar as vísceras nem nada. Nós vamos abrir ele por cima aqui, ó. Tinha duas bandas nele. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pronto ó, tiramos a banda com o scam e tudo, vamos tirar do outro lado. Então vamos lá, nós mudamos um pouquinho a receita porque eu achei que o peixe não estava tão grande assim, nós vamos fazer tudo assado, vou colocar um fio de óleo no fundo, óleo mesmo, só para não grudar, afinal de contas o peixe está com a escama e tudo. Colocar o peixe, lembrando, com a escama abaixo. Ó, manteiga de leite, dá uma untada no peixe com manteiga de leite. Um fiozinho de azeite, né? Um alho triturado. Um pouquinho de sal, toma cuidado que a manteiga de leite já tem sal. Ó, um vinagrete, vinagrete mesmo, pequeno tomate com cebola, azeite, vinagre. Vou pegar aqui por cima porque esse peixe ou bala é muito seco, né? E eu quero que ele fique um pouco mais suculento. Cebola, colocar mais cebola. Temperar a batata, nós vamos colocar uma batata já temperada. Colocar as batatas já, ó. Olha o tanto que é bonito essa batata, bem temperadinha. Ah, depois você viu, viu? O tanto ficou bonito, ó. E agora para finalizar, só para dar um toquinho, colocar uma pimentinha de cheiro. Ficou bacana a apresentação, não ficou? As batatas eu coloquei por cima porque afinal de contas tem escama no nosso peixe, né? Então podia ser que ele ia curudar a escama na batata, dava trabalho para comer. Agora aqui está facinho, ó. As batatas em volta, só levar para o forno. Deixar dar uma boa de uma assada, né? Para ficar cozida nossas batatas e o peixe. Eu espero que ele fique assado, mas sem perder a suculência. Não quero que fique muito seco. Você já viu. Vamos colocar um papel alumínio. Afinal de contas, eu quero manter a temperatura e a umidade para não ressecar e cozinhar bem a batata. Prontinho, ó. Feche no forno, só esperar agora enquanto isso. Vamos dar um pulo na piscina? Assim agora. Feitinho. Espera. Filma só, eu estou filmando. Sei, né? Aproveitar e agradecer. A King, a King e a Giga Maxisca. Eu ainda não tenho nenhum patrocinador de pesca, mas quem sabe, né? Empurra o papai para dizer. Não. Pula. 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 Uma hora de forno a 250 graus. Vamos tirar para ver como é que tá? Pula. Hum, o cheiro está bom, viu? O cheiro está maravilhoso. Vamos só jogar um orégano aqui por cima, para dar uma enfeitada, um temperinho. Voltar para o forno sem papel alumínio e está pronto. Vou voltar para o forno agora, mas a maiorinha está pronta. Oita! Espia só como está ficando. Está bonito. Vou colocar mais um fiozinho de azeite. Aqui, vou dar um toque. Vou colocar uma mussarela por cima do queijo, da batata. Olha que bonito que ficou. Agora vou colocar um palmitinho picado aqui no meio. Agora sim, antes ainda não dá mais nada. Só mais uns minutinhos no forno e já pode servir. Nossa, esse estranho está bonito. Ai, do céu. Ficou bonito, estranho, viu? Ai, coisa boa. Vai comer bem e muito. Olha o nosso almocinho. A farofa, vocês não reparam, eu estou quase babando. O pimp, com gatuperi. O peixe, que eu fiz, que tem mais acompanhamento do que peixe. Um arrozinho branco. Aquele vinagrete de frutos do Marcos, você ainda não viu. Volta lá para eu poder ver a receita fazendo. Uma saladinha. Meu pratinho, né? Com as batatas. Aquele vinagrete top. O peixe. Vamos falar do peixe. O peixe, pelo menos, na consistência, eu acho que eu consegui o que eu queria. Está cozidinho e não está tão ressecado. Agora vamos ver se o tempero deu certo. Vamos lá então, né? Vamos para a hora da verdade. Provar o peixe aqui que o Marcos trouxe para nós. Se ficou bom, foi porque eu sou um ótimo cozinheiro e o Marcos é um excelente pescador. Se ficou ruim, é porque o Marcos não veio me ajudar a fazer a receita. Hum, não tem jeito não. Muito bom mesmo. O pessoal fala demais que a carne do roubalo é diferente, é saborosa, muito saborosa. E eu dei conta de fazer o que eu queria. Que era cozinhar sem perder a suculência da carne. Ficou excepcional. O peixe é o descendente de quem, Marcos? Amigo, Marcos, né? Que está aqui, parceiro. Agradecer demais, né? Família toda, coisa boa na vida. A gente poder divertir, aproveitar. Nem tudo na vida é só trabalhar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De receita. Só não baba aí no telefone. Show, valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri